Portanto, Fátima, vamos ver agora o que é que te deixa mais nervosa, se é Paris ou a pression d'Aulère? É, a pessoa no ar! Ah, Fátima Lopes! Isto é muito difícil porque a Fátima não é onde é que te deixa pressionar. Pressioné. La pressioné, la pression. Allez-vous, madame? Ora bem, Fátima Lopes, o que é que jamais, nunca, em tempo algum vestiria? Um pijama. Nunca? Não usas pijama? Não. Ah, isso é maravilhoso. Dormes ao naturel? Ao naturel ou avec... A robe de chambre? Quelque chose de très sexy. Ah, c'est très... Muito bem. Baby doll. Eu uso um pijama dos pequenos pôneis. Sexy. Muito sexy. Sensualona. Oh, Fátima, os estilistas portugueses dão-se bem ou é tipo cobras num reptilário? Ah, tem dias e há de tudo. Bem respondido. Quem é o português que pior se veste? Eu acho que os portugueses vestem-se bem ou pelo menos tão bem quanto os restantes europeus. Muito bem. Não vejo diferença. E é uma opinião de Fátima Lopes. Vai buscar. Ó, Fátima, o que é que tu achas da bronca das roupas sem género para crianças? Da bronca? Sim, sim. Não sabia que havia uma bronca. Essa é a melhor resposta para esta pergunta, vou-te dizer. Ora bem. Muito bom. Muito bom responder. Bravo. Fátima, tu há 20 anos que fazes Semanas da Moda em Paris, preferes um prato francês gourmet ou uma chanfana? Ah, o prato francês gourmet, a chanfana eu não gosto. Não é? Não gosto, mas se for uma espetadinha à madeirância... Ah, aí já muda. Já muda, já muda. Chanfana, na verdade, é cabra, não é? É cabra. Cabra velha. Ai, que apetitoso. Isto foi ótimo, não foi? Foi muito bom. Foi muito bem. Já perguntei, mas a Fátima não vai responder. A Beyoncé encomendou o teu vestido. Quais é que são as medidas da Beyoncé, não é? Na pressão lá vamos. Não digo. Muito bem. Ética profissional. Bravo. Queres que eu váia mesmo? Não. Vou perguntar à Fátima se as modelos continuam a querer-se magrinhas. Alguma vez gritaste assim alguma delas? Larga já esse coração! Acho que há lugar para toda a gente neste momento. Aliás, o meu desfile de há seis meses atrás em Portugal teve uma manequim plus size fabulosa e foi um sucesso. Bravo. Ó Fátima, uma das tuas peças mais famosas é um biquíni de ouro e diamantes. Foi feito em 2000, presumo. 2000. 2000. Ainda existe esse biquíni ou na crise alguém o levou a uma daquelas lojas que compravam ouro a pelo? Olha, se fosse o meu tal, sim. Mas eu pertenço a uma multinacional belga que não precisa, não tem desses problemas. A sério? Chama-se Aze Dean Diamond e foi o patrocinador do biquíni na altura. Muito bem. Muitas. Já despi muita manquinha à entrada da passarela e em segundos despi e vesti porque tinha a peça vestida ao contrário ou porque as peças estavam mal coordenadas. Acho que já aconteceu um pouco de tudo em vestidores. Só visto. E há coisas que eu não posso contar. Eram essas que queríamos saber. Exato. Por acaso era mesmo isso que... O tema da tua última coleção é Portugal. Qual é a coisa que menos gostas em Portugal e farias um vestido com senhas da Loja do Cidadão? Eu gosto de Portugal. Portanto, não tenho nenhuma razão de queixa de Portugal. Muito bem. Queres passar a alta pressão, Inês? Se calhar eu acho que sim. Vamos a ir. Vamos passar a alta pressão. Eu disse. O Fátima Lopes não é uma mulher fácil de pressionar. Não é? E portanto, a alta pressão é muito especial. Vamos entrar agora em alta pressão. E é uma pessoa que trouxe uma pergunta muito especial para ti. Vamos ouvir. Olá a todos. Um beijinho muito grande para 5 para a meia-noite. Fátima, diz-me uma coisa. Se o céu existe no sentido bíblico, o que é que tu gostarias que Deus te dissesse à chegada? A tua cara virada. Eu digo. Obrigada à Marisa Cruz. Olha, quando eu tiver 100 anos, bem-vinda. Põe a pessoa no ar. Dá um aplauso, meu amor. Muito bom. Muito bom.